Olá pessoal, eu sou o Renato Costa, médico veterinário, e queria conversar com vocês sobre a importância da vacinação para cães e gatos, para os nossos animais de companhia. Vacina ou vacinação é um tema tão em voga para toda a humanidade hoje em dia, mas para os pets não é diferente. A primeira coisa a dizer, muito importante, é que não existe um calendário, uma receita de bolo, uma forma ideal de se vacinar um cão ou um gato. Isso vai ser sempre avaliado individualmente pelo médico veterinário, para que possa orientar sobre a melhor forma de se vacinar cada indivíduo em cada região. Mas basicamente o que nós podemos dizer é que cães, começamos pelos cães, os cães têm que ser vacinados contra sinomose ou parvovirose, que são doenças protegidas através da vacina múltipla, né? Normalmente os filhotes tomam três doses e depois vão sendo revacinados anualmente. Outra doença muito importante, zoonose, a ser prevenida, e aí tanto para cães quanto para gatos, é a raiva, normalmente a primeira dose de vacina contra raiva é feita por volta dos três ou quatro meses de idade. E no caso dos cães ainda existe uma doença muito importante a se combater no Brasil, que até pouco tempo atrás, infelizmente, ela era de eutanásia obrigatória, que é a leishmaniose. Então a leishmaniose é uma doença que pode ser combatida, evitada, através da combinação de vacinação e a colocação de coleiras repelentes. Para cães existem ainda as vacinas contra tracheobroquite, sobre diversas formas, tem injetável, tem gotinha no nariz, tem por via oral, e ainda vacina contra diárdia. Todas essas vão ser orientadas pelo médico veterinário para que sejam iniciadas e repetidas anualmente da melhor forma para cada indivíduo. No caso dos felinos, nós temos a vacina tríplice ou quádrupla, ou até mesmo a vacina quíptupla, que é a primeira vacina que é feita no filhotinho, que depois vai ser repetida anualmente, que essa tem, então, particular necessidade da avaliação do médico veterinário. Gatinhos que saem de casa devem tomar um tipo de vacina, gatinhos que não saem de casa outro tipo de vacina, e o médico veterinário vai saber fazer a melhor avaliação e orientação para que nós façamos a vacinação e deixemos assim os nossos tão queridos melhores amigos livres e protegidos de doenças que podem ser fatais e que podem diminuir expectativa de vida e qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto